A chuva de ontem alagou completamente ruas e avenidas e ainda os fortes ventos derrubaram árvores e até casa. Uma das vítimas é uma aposentada de 85 anos. Essa senhora que está aí, com a face, com as marcas de 85 anos. 85 anos são 4, 5 vidas vividas aí. Ela foi atingida com a queda da casa onde mora, lá no Novo Paraíso, aqui na capital, aqui no final da avenida do CBR. O nosso querido Oliveira Júnior foi até lá e vai mostrar esse sofrimento e essa dor. Vamos ver, Oliveira. Dona Esmeralda tem 85 anos de idade e morava nesta casa aqui no bairro Novo Paraíso. A forte chuva que caiu durante a tarde e durante grande parte do dia de ontem provocou vários estragos na cidade. O Corpo de Bombeiros atendeu cerca de 35 ocorrências, sendo 9 delas só de árvores caídas na cidade. E muitas casas destruídas, como da Dona Esmeralda. Você vê nas imagens do Alder Gomes, que este barracão que estava em construção do lado esquerdo aqui, a parede caiu sobre a casa. A casa está totalmente destruída, esse lado esquerdo. Aqui a Dona Esmeralda, 85 anos de idade, filho dela aqui. Já vamos falar com eles. Antes vamos mostrar o resultado da tempestade. Ventos muito fortes derrubaram esse muro, que era a parede do barracão que estava em obra, sobre a casa dela. Exatamente na parte que era a cozinha. Por sorte, ela não estava aqui no momento. Estava no outro cômodo, no quarto que fica ali, na segunda parte da casa. Então, na cozinha. Ela foi retirada pelo pessoal que socorreu, porque senão, fatalmente, ela teria se ferido nesta tragédia natural que aconteceu em vários pontos da cidade. Eu estava arrumando para sair aqui para casa da vizinha. Quando eu saí, a cara foi... Caiu tudo. Caiu o sapato aí todo dia. Se ela estivesse aqui, fatalmente seria atingida. Não é. Você já estava no quarto? Estava lá no sofá. Já ia deitar. Aí depois veio o vento depressa e jogou o sapato aí todo dia. Eu fui dormir ali. Eu preciso de ajuda, eu preciso de imóvel, qualquer coisa, tijolo, qualquer coisa. Material, né? Material, é esse senhor. Cimento, tijolo, ferro, porque vai ter que fazer toda essa parede aqui e o telhado. É, geladeira, qualquer coisa, qualquer coisa, dá uma foto para a gente aí, porque acabou tudo aí, ó. Aí nós não tem mais nada, nós não tem mais nada. Acabou tudo. Só sobrou aqui meu documento, ó. Eu não tenho condições de fazer nada aqui, a não ser que o pessoal doa tijolo, cimento, ferro, o que precisa. E aí nós providenciamos os pedreiros para poder dar uma força para essa família. Ok. Tem algum telefone de contato, pastor? Tem. É 99203-4355. Tem mais um, é 9284-2914. E tem mais uma informação importante para a gente dar. A prefeitura acaba de informar que devido a esse temporal que caiu ontem na capital, o serviço de ampliação da estação de tratamento de água do bairro Copema foi interrompido. A obra que estava em andamento foi interrompida ontem e será retomada hoje e concluído o serviço às 3 da tarde. Então, o serviço de abastecimento de água, que envolve 15 bairros da região, cerca de 31, 38 mil pessoas, só será restabelecido por volta das 5 da tarde até dar pressão na rede de novo. Ou seja, somente amanhã, de forma definitiva, os moradores devem voltar a receber água na região. E se você puder ajudar, entre em contato com o pastor, os telefones que estão aí, ou com a nossa produção, para ajudar a reconstruir a casa da Dona Esmeralda, que veio abaixo com essa tempestade de ontem. Com imagens de Helder Gomes, Oliveira Júnior, para o Cadeia Nelis. Mas a obra que caiu, tem que ter responsabilidade também, para recuperar a casa da senhora aí, da Dona Esmeralda. Tem que ter responsabilidade, sim. Mas independente de qualquer coisa, nós não podemos deixar uma senhora com essa idade sem proteção, sem recuperação daquilo que é seu, que foi feito, com muito sufoco, muito sofrimento. Com muito trabalho, muita dedicação para ter o cantinho dela. É porque o ditado antigo é que diz, você tem um canto para cair morto. Aí, a coisa degringolou. Então, além de material, além de outras coisas que o Oliveira já elencou aí, eu acho que quem puder ajudar até na construção, na mão de obra, seria interessante. Qualquer ajuda, 99203 99203 4355 ou 99284 99284 2914.